Você pode encantar uma besta com multishot no Minecraft, e ela vai atirar até 3 flechas de uma vez. Mas imagina esse encantamento com nível 1 milhão, e ainda por cima em qualquer item do Minecraft. Sim, a gente encantou terra, diamante, espada, picareta, tudo com efeitos exclusivos. Alguns gerando estruturas, outros destruindo tudo, gerando youtubers, enfim, tudo gerou muita coisa absurda. Geléia, cuidado, tem um zumbi atrás de ti. Ai, onde? Não tem, não tem, não tem, é brincadeira. Que isso, véi, eu vou pegar um pouco de madeira aqui. Eu também vou. Tá, ô, Geléia, eu não sei qual é o objetivo do vídeo, então eu posso começar te atrapalhando, pode ser? Então, crafta uma crafting table aí pra você ver, você vai ganhar uns itens. Tá bom, eu ganhei livro. Então, o livro do arremesso. Esse livro você pode juntar com praticamente qualquer livro do Minecraft, mas já já eu explico o porquê de você juntar ele. Ah, é sério? É tipo um upgrade? É porque eu achei que o livro do arremesso fosse pra tirar na tua cabeça. Ah, você pode tentar, mano, mas acho que não rola. Ai! Enchei, ah, qual é, véi? Ó, eu tô com 16 livros do arremesso aqui já e 9 já. E é o seguinte, eu vou mostrar aqui na crafting table. Olha só o que você pode fazer com esse livro. Você pode juntar um escudo com o livro de arremesso e encantar ele com multishot. Você pode misturar uma picareta e encantar ela com multishot. Encantar uma besta com multishot. E você pode colocar multishot em qualquer item do Minecraft. Eu fiz uma tábua com multishot, Tônico. É, ou eu tenho uma picareta brilhante aqui e eu posso usar ela a qualquer momento. Tá, nós dois temos picaretas brilhantes. Já é, eu tô me sentindo numa batalha de faroeste. Tá, eu tenho uma picareta. Ué, ué, ué. Uou! Que isso? Tá. Como é que você fez isso? Essa aqui é uma picareta fora. O quê? Meu Deus! Que loucura. Mas isso é sem uma picareta de madeira, véi. É, ela não dropa as coisas, aparentemente, ó. Que loucura, velho. Mano, se a picareta faz isso, imagina, sei lá, o machado de pedra, a picareta de pedra, essas paradas, mano. Que loucura. Eu vi que tem um escudo ali. Eu tenho certeza que o escudo deve tacar os mobs longe. Eu tô louco pra testar, véi. Mano, isso aqui vai ser absurdo. Mas é basicamente isso, mano. A gente vai testar aqui todos esses Minecraft com o encantamento de multishot, que são os disparos múltiplos, né? Tá. Eu tô muito em choque, mano. Absurdo. Demais, demais, demais. Eu achei que eu ia te atrapalhar nessa gravação, eu juro, Geleia. Na verdade, eu ainda posso fazer isso, né? Não! Calma aí que eu tô chegando com a minha picaretinha mágica que faz... Calma. Eu queria muito fazer o machado, mas eu não tô conseguindo, véi. Por quê? Não sei. Ó, eu vou tentar fazer aqui. Qual o trito que eu consigo fazer aqui que não precisa de muita mineração? Uma terra. Eu preciso de uma terra, mano. Vamos pegar aqui uma terra? Vamos ver o que ela faz. Dá pra fazer carvão com o negocinho. Eu vou pegar carvão aqui. Pega, mano. Ó, eu vou juntar a terra aqui com esse negócio. Dá pra juntar aqui com qualquer lado? Ah, dá. Fiz a terra, beleza. Ganhei mais um livro. O que a terra faz? Tacou. Ih, rapaz. Tá, é que nem a madeira, eu acho, né? É só o efeito especial. É só visual, mano. E o carvão? O que acontece com o carvão? Eu tô com medo. Uá! Que isso? Que susto! Que susto! Do nada, do nada. Mano, isso aqui é muito poderoso, véi. Véi, a gente tem... Pode queimar coisa infinitamente agora. Vambora! Ô, dá pra fazer uma estrada. Isso aqui é uma asfaltadora automática. É piche. Nossa, vamos trazer aqui a civilização pro meio da selva, véi. Olha que maldade. Ai, não. Que horror. Não faz isso. Olha isso daqui. Eu tava asfaltando aqui, sabe? A jungle. E aí eu encontrei esse tempo. Um templo? Nossa. Tá, faz o seguinte. Entra nesse templo aí pra gente ver o que tem. E, mano, será que eu consigo fazer uma picareta de pedra com arremesso? Eu juro que eu queria transformar o templo num carvão gigante, mas eu acho que ia quebrar também os baús, né? É, véi. Então, vamos com calma. Tônigo! Oi. Essa picareta de pedra, ela coleta os minérios. Ela não dropa as outras coisas, mas coleta os minérios, mano. Tá, é muito melhor que a de madeira. Sim. Ah, só os minérios que é coisa de pedra e coleta, eu acho. Ô, tem uma pérola do fim também com multichote. Que que é isso? Tônigo, imagina jogar uma pérola pra cima e ficar teleportando infinitamente. Então... Que isso? Mas, Tônigo, olha só pro chat do jogo, véi. Tá, diamante. Como é que você conseguiu diamante? Eu joguei a minha picareta pra cima e ela minerou diamante pra mim. Olha pro chat, Geleia. Que? Eu encontrei diamante no templo e sabe qual é o melhor? Eu encontrei ferro e dá pra fazer ferro com multichote. Nossa, eu tô com ouro já. Já vem esquentado! Vem tudo esquentado, Tônigo. Com a picareta de pedra já? De pedra! Picareta de pedra, véi. Eu gostei, vou fazer uma pra mim também. Que que é isso, mano? Eu já consigo fazer o diamante com multichote. Eu posso fazer o quê? Posso testar? O diamante também dá pra fazer? Dá. Tá, eu posso também. Será que eu já testo? Não, pera. A gente vai testar junto. Três, dois, um... E foi. Meu Deus, acho que caiu alguma coisa. É que eu tô na caverna, acho que não vai funcionar, véi. Eu também, eu tô dentro do templo, eu fiquei olhando pra cima assim e dá. Que isso, mano? Eu não encontrei nada. Aqui? Ele faz as partículinhas, mas calma, eu tô vendo um monte de coisinha ali. Calma, eu acho que o mais legal vai ser uma barra de netherite, véi. Ô, geléia, tu que explodiu aí? Foi, foi. Ah, tá? Nossa, que susto, eu achei que o meu diamante tinha explodido. Não, não, não. Não, não, não. Uma barra de netherite, Tônigo? Pelo que me falaram aqui desse mod, o que que foi? Pera, começou a largar o meu jogo do nada, o que aconteceu? Eu não vou te falar. Tônigo, o que você fez, mano? Eu levei um susto maior do que o susto no carvão. Você falou um monte de diamante aí? Não, não, não. Tá, eu sei a direção que tá lagando, é só olhar pra direção que tá lagando e eu vou. Eu acho que... Vem pra cá, gente. Por que que tem um monte de nickname aqui? Então, eu... Tônigo? Eu não consigo. Eu não consigo. Cadê tu, Gileia? Mano, eu vou fazer uma espada de diamante e vou ver o que que ela faz, véi. Será que ela tem algum poder? Você usou o ferrilho? Gileia... Meu Deus. Você está preparado? Ó, vamos combar aqui, ó. Três, dois, um... Não, vai lagar tudo! Não! Não, meu PC, velho. Vamos sair daqui. Que isso? Calma, dá licença. Eu vou matar todos esses golem aí com raio. Deixa eu ver. Que? Nossa, véi. Ah, explodiu. O jogo morreu. Explodiu, explodiu. Completamente morrido. Nossa. Oi? Voltou? Que da hora. Que isso? Tônigo, é melhor a gente sair daqui, véi. A pessoa pega fogo e tem um monte de aranguá lembrava com a gente. Vem, vem. Ô, Giroia, vem, vem, vem. Eu estou fazendo uma estrada aqui para longe. Mano, essa selva é muito doida, véi. Calma. Não, não, não. Tem você. É só seguir o meu... Todo o meu caminho de carvão aí. Eu estou vendo aqui, mano. Parece um buraco negro esse negócio. Que loucura. Que loucura. Imagina a barra de netherite, véi. Eu quero ver. Vamos para o nether, vamos para o nether. Nossa, vamos. Mas tem a obsidian também. Tem essas paradas. Tem obsidian. Tá, a gente pode pegar a obsidian já. Serve para o portal. Tá, Tônigo. Ó, eu não... Eu não estou conformado que essa parada de terra não dá nada. Eu vou fazer outra terra, mano. Vou ver se não estava bugado nem nada. Só que eu não tenho terra. Por que você me deu tapinha, véi? Desculpa, desculpa. Aqui, ó, mano. Arreda para lá. Deixa eu usar a tua parte inteira. Eu vou jogar uma terra lá, véi. E vamos pegar aqui... Tônico? O que é isso? O que você criou aqui? Tônico? Isso é uma vila de terra? É um castelo de terra. Gigantesco. Que genial, velho. Calma. Mas a terra não funcionava... A madeira também não funcionava, geléia. Nem o diamante, nem nada, mano. Você jogou uma madeira? Que isso? Eu já queimou a madeira. Pera, deixa eu subir aqui. Ele criou várias. Olha aqui. Olha isso aqui. Uma fortaleza. Tem um monte de torrinha. Torrinha. Pô, você tá quebrando do jeito errado aqui, ó. Tem que quebrar com a picaretinha. Tem baú, tem alguma coisa? Acho que não, né? Tem coisa lá em cima. Não, tem não. A gente quebrou em dois segundos. Véi, não, mas eu acho que a gente destruiu. Deixa eu subir do jeito certo aqui, por favor? Tá, tá bom, tá bom. Eu juro que eu não vou quebrar. Deixa eu fazer uma de ferro dessa, porque... Quem sabe ela dropa os blocos, mano. Porque tá horrível. Eu não consegui pegar bloco aqui. Deixa eu encantar. Ah, dá pra usar madeira, né? Aí dá pra subir usando madeira. Que? Tônico. O que que eu vi? Tem que encontrar. Cadê você, irmão? Eu tô subindo uma torrinha aqui. Eu tô te vendo. Calma, eu vou liberar espaço aqui, ó. Eu jogo três picaretas por vez. Como assim? É de ferro. Falando em ferro, já que a gente tem uma fortaleza de terra, por que não invocaram segurança? Não! Ah, meu... Ah, bateu, Tônico. Eu spawnei lá longe, Gilé. Calma, deixa eu voltar pra ir, véi. Que agora você lagou tudo, Tônico. Para que fizeram o Golem, pelo amor. Tá lagando todo o meu jogo, véi. Não consigo, é muito bom. Que loucura, bicho. Ah, eu vou testar o diamante agora, que não tá funcionando. Deixa eu ver, véi. Tô vendo. Ó, eu tô bem de longe aqui. Eita. Você tacou o diamante em mim, véi. Que isso, virou uma... Mano. Um templo de diamante. Pô, e ele não quebra com a picaretinha, véi. Eu vou ter que fazer outra picareta. Você quebrou? Eu quebrei e tem muito obsídio aqui no meio, véi. Calma, onde é que fica o meio aqui, pra eu saber onde é que ficou? Não, é... É aqui, ó. Bem aqui. Pera, será que tem... Ah, é porque você... Ah, não! Por que que nunca é normal, Gilé? Por que que a gente não podia jogar Minecraft que nem gente, véi? Calma, deixa eu subir aqui. O cara, deixa eu subir. Aí ele cava um buraco até o oceano lá em cima. Ai, velho. Tem muito ferro, mano. Tem... Tu sempre cria uma tripla caverna. Mano, pera. Eu vou fazer uma de diamante. Só falta pegar madeira que eu perdi minha madeira. Eu tenho. Eu vou tentar craftar antes de... Ah, eu também não tenho madeira, véi. Ai, não, véi. Minna abandonada? Minna abandonada? Ah, é um Creeper. Eu invoco a mina abandonada. O Creeper morreu. Mina abandonada? Não tem? É porque vai ter madeira, não vai? Nossa, tem um monte de loot no templo. Mas eu não tinha visto. Você tinha cavado bem embaixo. Tinha baú aí? Calma, eu quero. Tem poção, nether star. Tony, como se eu juntar uma nether star? Ah, não faz nada. É, não que isso seja o principal, né? Ô, Jardim, por que o bichinho tá andando meio estranho? Ah, deve ser alguma textura, alguma coisa, mano. Ele tá andando meio brown, brown, brown. Tem barra de netherite aqui dentro. Então dá pra fazer a barra de netherite netheritada. Vê se não tem a obsidian, que a gente pode ir pro nether já e fazer a obsidian também, que é multilocante. Beleza, Tony. Eu tô pegando muita coisa aqui, velho. Ô, mas você percebeu, né? Que o loot principal não é nem o que tem nos baús, e sim o próprio templo, que é de diamante. Sim, mano. Eu peguei um montão de bloco aqui, velho. E olha só, deixa eu organizar o meu inventário aqui, velho, que tá todo torto. Ô, será que esse tempo também precisa de alguns seguranças? Não, 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 não. Por favor, não, 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 não. Tá, 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 não vou, não vou, não vou. Calma, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer diamante, pepita, terra, barra de netherite. Eu vou fazer uma barra de netherite, Tony. Eu vou fazer uma barra de netherite. O quê? Ô, geléia, desmontou a minha crafting table. Tony. Por que que pisca-pisca? Que isso, velho? Virou natal agora. Não destrói a minha crafting table. Deixa eu usar ela aqui. Meu Deus. Crafting table? Não, 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 não. Mano, eu tô tentando fazer uma picareta, mas eu não consigo. Calma, eu vou jogar tudo fora essas coisas aqui. Te dei aqui uma picareta, mano. Eu vou fazer de diamante algumas coisas, velho. Eu só preciso de madeira, né? Obrigado. Essa aqui é a trigo, você entende? Não tenho, eu tava tentando pegar. Eu craftei três crafting tables. Calma, eu ganhei uma picareta aqui. Se eu juntasse picareta... Ah, de netherite não faz. Que isso? Eu toquei uma picaretada ali. Ah, tem um monte de netherite aqui, né? É verdade. Tá, me dá um pouquinho de madeira? Dá pra quebrar eles com picareta de ferro? Não, não. Obrigado pela madeira. Tá, essa é minha. Obrigado pela madeira. Ah, não, você pegou. Calma. Sai, velho. Deixa eu pegar. Aí, pronto. Tá, eu fiz uma espada de diamante. Uma picareta, um machado. A picareta de diamante faz alguma coisa? Vamos descobrir. Você tem diamante? Deixa eu ver se a pá faz alguma coisa. Não, a pá não faz nada. A espada faz. Eu quero ter um netheritezinho também pra fazer. A picareta faz. Não, de netherite acho que não tem nada, Tânio. Aqui, ó. Tá. Ok. Eu estou preparado. O que aconteceu? O que é isso? O que é? Eu cliquei também. Travou. Travou, travou. Calma. Travou. Mano, mas o que aconteceu? Eu não vi nada. Calma, não clica, não clica, não clica. Vamos para um lugar que não seja todo de minério. Tá acabado. Calma, eu já sei como é que eu posso fazer uma pontezinha pra ali, velho. Ah, não deu. Por quê? Você gerou o negócio todo da... Ah, que terra. Tônico, e se eu fizer um peitoral? Peitoral? Dá pra encantar as armaduras também com o livrinho? Dá. Cada vez mais conhecimento. Esse era o objetivo do livrinho, então. É? Não sei. Tá, eu vou fazer um peitoral de diamante aqui. Vou ver o que ele me provém. Deixa eu ver. Nesses minérios aqui, podia ter aparecido no vídeo, né? Ah, não. O que que aconteceu? O que que tá... Eu me preocupado com o obsídio e a geleia me brota ali. Eu quero também. Calma, deixa eu ver na diamante. Tão aqui, tão aqui. Que isso, velho? Eu quero ter a minha versão gigantesca também. Mano, eu acho que não compensa usar a de diamante, porque ela dropa tudo e laga muito, velho. Eu cliquei. Não, relaxa, tá tudo tranquilo, é porque lá tem pouco item. Tá. Tem alguma coisa dentro do geleia ou não? Algum loot? Deve ter alguma coisa bem doce. Bruh. Cana de açúcar, mano. Calma. Joga fora a picareta de diamante. Vamos usar uma de ferro que não dropa tudo? Acho que é mais seguro, né? É, senão a gente não vai conseguir jogar. Que loucura. Deixa eu ver se o... Ó, toma esse peitoral pra você. Deixa eu ver se, sei lá, o peitoral de... A calça tem alguma coisa? Não, a calça não tem nada. Ô, geleia, eu não preciso do seu peitoral. Eu vou reciclar aqui os diamantes que droparam do teu peitoral gigante. Olha aqui. Dez blocos. Tônico. Cada peitoral tem uma estrutura diferente. Dentro? Não, olha pro lado, olha pra trás. Não. Não. Plínio? Meu Deus. O Steve Zoom, véi. Como? É que eu transformei um Creeper em energizado e ele... É... É. Então, eu subi numa árvore, eu tô protegido. É? Aham, aham, aham. E agora eu vou gerar a minha própria versão do Tonigon com super peitoral. Faz um... Tem peitoral de netherite ainda pra... Acho que os de netherite não tem nada. Meu Deus do céu. Como é que faz aquela... Aquela mesinha? Era com coisinha, né? É... Qual mesinha? A mesinha de... De smitheter. Smither. Ah, é quatro madeiras e quatro... E três... E dois ferros. Tá. Tá. Ué? Você tá tentando me acertar? Não, não. Sai, 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 sai. Não, não, não tô, não tô, não tô. Tava acertando os Creepers aqui, véi. Aqui, pronto. Mesinha de smitheter. Não vou nem usar o de diamante, então. Eu vou fazer logo upgrade pra netherite. Pronto. Tem um slime ali. Você tá me vendo aqui em cima da árvore? Tô te vendo. Oi, galera. Galera. Ué, você não colocou no encantamento? Eu ia... Ah, é verdade. É verdade. Eu fiquei... Ah, não tem, não tem. Netherite não tem nada, véi. Netherite não tem nada, véi. Tá bom, agora eu tô mais protegido. Mano, a gente tem que fazer besta ainda. Como é que faz uma besta, véi? Você tá fazendo uma besta? Eu não sei. Acho que é com gancho de armadilha. Como é que faz um gancho, véi? Como é que faz um gancho? Aqui, consegui. Agora falta arco e flecha. Tá, fiz uma besta. E um... Calma. Arco. Tem um arco também, véi. Pronto. Agora eu vou encantar os dois com os encantamentos ali. Karma. Beleza. Tônico, eu tô curioso. Calma. Não, não dá spoiler. Não dá spoiler. Ok. Acho que eu já entendi. Como é que funciona? Meu... Que isso? Isso aqui pra derrotar o dragão é tipo assim. Absurdo. Fiz uma besta. E agora? Achei lava. Quantas? Quantas atirou? Muitas. Geléia, olha pra trás. Não! A gente... Olha lá, vou tirar a geléinha lá, ó. Que loucura! Tenta acertar os meus... I don't go, Ale! Não perde a graça, não perde. Não perde a graça. Muito bom, véi. Eles não morrem, véi. Morrem, morrem com multishot, morrem. Nossa, travou, acabou, acabou, acabou. Explodiu, 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 explodiu. Não olha pra trás. Mas por quê? Não olha, não olha. Tá bom, não vou olhar não. Tô brincando. O que que você... Vamos deixar esse negócio tudo... Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vamos pro Nether. Tônico, eu vou quebrar tudo antes de ir. Eu joguei muita picareta lá, véi. Corre! Eu não quero ficar sozinho no Nether. Relaxa. Tô aqui, mano. Tô aqui. Tônico, tem um bastião. Tem um bastião lá. Tá vendo lá, o bastião lá, ó? Tô vendo. Tá vendo? Eu já tô cavando. Tá vendo aquele piglin lá? Onde? Ali, ó. Tá vendo aqueles magma cube lá? Meu Deus! E eu acertei mesmo. Como é que você tá gerando o raio do Nether? Aham, assim, ó. Não! Então, eu quero descer ali, mas não tem muita forma de fazer melhor jeito. Eu vou jogar um... Ah, vamos fazer um castelinho aqui no Nether? E não perde a graça. Pera. Você não, véi. Deixa eu chamar a tropa. Não! Que isso, mano? Cara, isso aqui é como se fosse a fortaleza do Nether, só que versão simples, né? Versão... Versão brasileira. Herbert Richard. Calma, corre daqui que tá lagando meu jogo, véi. Tônico, agora promete não fazer mais nenhuma vez. Não tá travando. Tá, tá bom. Prometo. Ó, dá pra botar aqui também uma estruturinha ali, ó. Tô vendo aquele tempo, sabe? Mas teve uma estrutura que a gente não testou. A de obsidian. Tá. Deixa eu ver o que que é, na verdade. Uhum. Posso testar? A gente pode conseguir a de obsidian até trocando com o pingolinho. Eu fiz o portal, né? Sobrou obsidian. Ah! Deixa eu ver. É um portal. Mas é um portal grandão. É um portalzão. É um portão. Eu vou dar. Onde é que a gente vai parar com esse portão aqui? Onde é que a gente vai parar com esse portão aqui? Ah, é um portão, velho. Ah, a gente volta pra jungle, velho. Bah. E aqui do outro lado não vira um portão, né? Ó, seguinte. Eu vou entrar ali naquele bastião agora, que eu preciso de... Ah, tem que fazer com barra de ouro. Deixa eu ver o que acontece com a barra de ouro. Não faz nada. É, faltam os itens mais supremos. Falta a Blaze... Blaze Rodgers. Nossa, imagina. A vara de bla... Ah, o Enderman. Ela vai tacar coisa? Ah, aí, aí. Calma. E a gente precisa, então... Tem bastião. Falta a fortaleza. Eu peguei a pérola do Ender. Pô, tá rolando uma treta ali entre os golem e os piglins. Tô, eu fiz uma pérola do Ender. Meu Deus! Morri. Tá. Cadê tu? Bom, eu não sei. Cadê você? Eu vi que tem o Endermite no chão. Já não ia tudo bem contigo, velho. Quê? Por que que tem um monte de estrelatório aqui? Nossa. Tô, eu não consigo ver o quê? Teste isso aqui, mano. Calma aí. Calma, deixa eu matar esse Endermite aqui. Obrigado. Cadê? Teste isso aqui, ó. Aí, ó. Aí, atrás. Eu tô levando flechada do flecheiro ali. Eu tô levando... Ah, eu morri foi o Endermite! Que morte vergonhosa, velho. Deixa eu usar o portão aqui. Tônico, testa aqui a pélula do fim, ó, mano. Tem uma pélula. Ela dá o quê isso aqui? Lá vem. Eu vim parar em vários lugares ao mesmo tempo. Virou multiverso. Tá, vamos entrar aqui no bastião, então. Aham. Ok. Falta o ourinho e falta a varinha de Blaze. Falta muita coisa, Tônico. Eu queria chegar lá embaixo com a pérola, né, mas... Não, mano, não tem muito o que fazer! Não! Ai, é o pinguim bruto aí, ó. Cuidado. Você tem o crazy, né? Eu vou fazer as bridges aqui. O que você acha das minhas bridges, Geléia? Das suas pontes? Aham. O cara fica falando inglês aí, mano. Ó, eu já sei o que eu vou fazer pra poder descer ali mais fácil. O que eu tô vendo? Você fez um portão em cima aqui. Por que eu fiz em cima? Você fez vários portões juntos. Meu Deus, só cuidado. Nós estamos sendo solados, nós estamos sendo solados. Calma. Solados por Solers. Bye! Não, não joga muito, que laga! Não laga nada. O que PC ruim é esse aí, Geléia? Não é ruim, véi, mas é que nenhum PC aguenta isso, mano. Como é que entra aqui? Como é que entra? Ah, depois você fala do meu que laga, né? Olha isso daqui que você tá com... Tem uma fortaleza. Não! Eu morri! Você encontrou a fortaleza? Eu caí na lava, mas eu não tô tomando nenhum hit. Ah, porque tu tá de coisinha, né? A armadurinha. Caraca, eu tenho uma assadurada encantada aqui, véi. Eu prometi não gerar a tropa de novo. Não, por favor. Se eu ia mandar lá e te ajudar. Por favor, não faça isso. Don't do that. Mas eu posso gerar a tropa aqui na fortaleza pra nos ajudar com os blazes? Não, senhor! Tá bom. Não, não, não. Se não... Só se gerar bem longe de mim, mano. Ah, eu entendi esse risado. Tá, eu peguei a fortaleza. Você já chegou na Terrible Fortress? Aham. Eu vou matar os blazes. Ô, Jané, você chegou a jogar um joguinho que se chamava Team Fortress? Não, nunca joguei, mano. Já me convidaram, mas nunca joguei. Era muito legal. Ah, eu tô vendo. Tô vendo os blazes. Calma. Os blazes. Os blazes. Tá, eu vou fazer uma vara de blaze encantada. Encantei. Mas você já conseguiu pegar? Sim. Eu também. Meu Deus, eles falam a blaze. Por quê, velho? Por quê? Eu tô vendo. Tem um monte ali. Eu vou tentar matar todos eles. Não vou, não vou, não vou. Levei, levei. Eu vou precisar. Tem muito piglin vindo na minha direção. Eu vou ter que invocar a tropa pra me ajudar. Eu não sei. Eu tô aqui pertinho. Ó. Ah, caí. Tu ouviu. Olha a quantidade de flecha que tem aqui. Mano, o que que é isso? Tônico, eu quero testar o olho do fim, velho. O olho do fim deve ser absurdo. A gente não fez o escudo, né? Não fez. O que o escudo vai fazer? Deixa eu fazer um escudo aqui. Eu tenho ferro. Eu não tenho madeira. Aff. Eu vou fazer um escudo aqui e vou testar, mano. Relaxa. Vamos ver o escudo. Olha lá, beleza. Vamos ver. O que? Foi tu que fez coisinha? Tônico. Eu fui pra trás aqui. Eu dei um pulinho pra trás. Deu. Eu dei um pulinho pra trás, eu juro. Acho que largou. Calma. Deixa eu comer mais uma amassazidurada aqui. E, Tônico, faz um negócio aqui, velho. Onde é que eu vou? Tônico, onde você tá? Por que você explodiu, velho? O que aconteceu? Eu saí voando no Nether, eu atravessei a Bedrock, eu fui explodindo lá no Void, velho. Calma. Então, qualquer entidade que eu atirar, ela vai sair voando e quebrando tudo. É como se eu tivesse dado super murro nela. Eu tô no spawn do mapa. Que absurdo. O Steve, você usou só a pérolinha do Ender, enfim? Não, o escudo, o escudo. Que loucura, velho. E o escudo é um dos bagulhos mais apelão de todos. Tá, Tônico, Tônico, Tônico. Mais fácil do que explicar o que eu fiz é te mostrar. Tchau, chaleia. O Tônico é muito burro, ele esquece do encantamento. Ah, vem! Não, 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 não. Calma, calma, calma. Oi. Tchau. Eu tenho muita... Alô? Que isso? Que isso? Eu não morri, velho. Você não... Como que você não morreu? Eu tava com uma sandorada encantada e funeririte. Mas tu não atravessou a bedrock? Não, eu vou morrer agora. Eu não tô morrendo. Eu tô em menos mil e não tô morrendo. Alô? Tu foi por noite, velho. Mas tu atravessou... Não, tu não quebrou o bloquinho. Eu tô nos bedrock. O geléia virou entidade embaixo da bedrock. Eu tô em menos dois mil. Ah, velho. Que isso? Tá, spawn ele aqui, mano. Que... Tô voltando. Tô voltando. Ah... Tônico, eu vou testar uma outra coisa aqui, mano. Que é o olho do Ender, velho. Quero muito ver o que que ele faz. Eu vou testar com você. Nossa, eu juro que eu queria usar Ender Pearl, mas não tem como. Não, não dá, mano. Você tá descendo. Tá chegando. Ó, esse aqui foi o rastro que você deixou, geléia. Que que é isso? Eu sou tão grande assim, mano. Eu não sabia que a academia tinha feito tanto efeito. Super geléia e a super caverna, tá louco? Tava louco. Tônico, eu vou clicar aqui nesse negócio só pra... Aham. Tônico, Tônico. O que que tá acontecendo? Ele tá sugando todo mundo, Tônico. Que medo, que medo, que medo, que medo. O quê? Por que que eu tô no Ender? Como que a gente veio parar aqui? Eu tô dentro da bolota. Eu tô dentro da bolota. Não, 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 não. Por que que eu tô... Eu tô dentro da bolota, velho. Ah, eu tô bem. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que... Tô vivo. Tá, tô vivo também, mano. Eu não sei o que que eu fiz, mas eu tô vivo. Que isso? Que barulho infinito, velho. Tá. E o dragão, ele morre instantaneamente pra qualquer... Taca raio, taca raio. Raio? Meu Deus, olha aquilo ali. Parece famície de artifício, velho. Parece, grande festa. Ui. Mano. Vai, vai, vai. Eu me sinto o Ligons correndo com a bestinha na mão. Calma, cadê o machadinho da outra? Aí, pronto, virei o Ligons, ó. Calma, não dá pra acertar raio nele. Ele trancou ali. Olha, nem com todas as torres ele consegue aguentar. Caraca. Meu Deus, eu vou morrer. Morrer, morrer. Ah, agora ele não mandou coisa. Ele parou, ele parou? Eu jurei que eu não ia spawnar, mas eu spawnei a tropa. Vai, tropa. Não. Tropa. Ele impõe as flechas. Mata o dragão, tropa. Olha os golems voando. Nossa, velho. Caraca. Pera, será que eles ganham? Vamos destruir os cristais. Tá, tá bom. Falta qual? Falta ali. É difícil. Ai, velho, não vamos nada. Ah, eu saí voando. Ele morreu, mano. Eu vou tentar acertar o dragão se ele não morrer agora. Eu declaro da existência, velho. Cadê o portal? Eu não tenho enderpearl aquela de fator. Por que que os aramolos estão morrendo? Enfim, mano. Já deu pra testar muito aqui. O meu peso não aguenta mais nada. E tchau, mano.